E aí, chegamos ao corredor do Corigão. O que vocês notaram de diferença daquele corredor para esse daqui? Largura. Largura? Não, mesma coisa. As frases, né? São diferentes. Mas se vocês repararam bem, e o teto é diferente? Não. Vocês não viram? O teto de lá, gente, ele é cheio de quadradinhos. Esse daqui não. Sabe por quê? O nosso arquiteto, o Adíbal Coutinho, falou que em Itaquera, o corintiano tinha que falar mais alto. Reparem, ele estava sofrendo para falar lá assim a caixinha quando ela descarregou, não estava? Lá em cima. Olha agora. Olha como minha voz faz eco dentro desse corredor. Os nossos corredores do vestiário, gente, eles foram projetados para receber todo o som da arena. Para impedir que os jogadores consigam se concentrar antes do jogo. Claro que isso só acontece do lado do visitante. Porque o nosso tem um isolamento acústico que é para os jogadores entrarem tranquilinhos no campo. Por isso que aqui é todo retinho, enquanto do outro lado tem vários quadrados. Ela faz muito barulho é para isso mesmo. Embora eu ache que no ano passado tinha que ter barulho aqui para esses caras acordarem para a vida, né, mano? Seguinte, nós vamos agora para a sala de pré-aquecimento. Nessa sala tem duas regras muito simples, tá? A primeira delas é que lá dentro tem alguns equipamentos de ginásio.